São três meninas e quem vai cantar é a Mónica Alexandra, de 15 anos, vem de Lisboa. Gosta muito de cantar e a música que ela vai interpretar é Tu és o meu herói. E não sei quando, mas prometo que serás o primeiro a quem vou segredar. Lá fora tenho o mundo à minha espera, agora tenho asas vou voar. Eu sei que quem espera desespera, mas não tenho coragem para te contar. És meu herói, sonho contigo, quero esquecer-te, mas não consigo. És meu herói, minha paixão, por isso me prendeste o coração. És meu herói, sonho contigo, quero esquecer-te, mas não consigo. És meu herói, minha paixão, por isso me prendeste o coração. És meu herói, minha paixão, por isso me prendeste o coração. Com as nossas candidatas, não é? Sim. Por exemplo, a Cláudia, o que é que leva como lembrança? A Cláudia irá ganhar um Walkman, o João Belo um videogravador e a Sra. Dona Glória Maria um televisor. E a Mónica? A Mónica Alexandra, uma câmera de vídeo. E todos estes prémios são uma oferta das lojas Superman's, a maior variedade de eletrodomésticos. As lojas Superman's vendem toda a gama de produtos Sony. Ora bem, antes de eu ir levar a câmera de vídeo e conversar ali um bocadinho com a Mónica, eu tenho que fazer uma coisa, Carla. É porque isto é uma tentação. Tu vai se desculpar. Pelo amor de Deus, por amor de Deus, pronto. Não estou a gravar isto, pois não. Estamos a gravar, estamos. E agora vou conversar com a Mónica. Ora cá está a câmera de vídeo para a Mónica. Ó Mónica, parabéns para já. Obrigada. Um beijinho, um beijinho. Já alguma vez havias cantado em público? Já, algumas vezes. Por exemplo, a onde? No Festival do Algarve. Ganhaste? Não, fiquei em quarto lugar. E foi com esta canção, não é? Foi. Quem são estas meninas? É porque trazes isto a sério, com couro e tudo. Quem são as meninas? Por acaso até são filhas dos autores da Mónica. Não é por acaso, Mónica. E vais querer seguir a carreira de artista? Vou. Bom, já foi um bom começo aqui. Parabéns, Mónica. Vamos lá. Parabéns, Mónica. Parabéns, Mónica. Parabéns, Mónica.